Olá ilustríssimos amigos, amigas, seguidores do canal Relíquias Históricas, está aqui um vídeo internacional que você não pode perder, você não pode deixar de descobrir detalhes sobre essas três moedas. Eu sei que muita gente no Brasil deve ter uma dessas moedas, talvez as três moedas, moedas de 5 pesetas, 25 pesetas e 50 pesetas, são moedas da Espanha. E um detalhe, as três moedas do ano de 1957, essas moedas foram cunhadas no ano de 1957, as três, aqui de Francisco Franco Cardilho. Então, três moedas, eu vou mostrar a quantidade de tiragem de cada uma e as possibilidades de valores de cada uma, porque essas moedas tem um detalhe incrível, incrível nessa moeda, que às vezes você tem, não sabe, já vi pessoas fazendo vídeo, nunca perceberam, nunca falaram sobre isso. Então, vou tentar ampliar aqui, está vendo, aqui na estrela, o número aqui é 78, 78 não, 58, então, está vendo aqui, 58, deixa eu ver se dá para ver nessa aqui, deixa eu tentar ampliar mais um pouquinho. Então, essa aqui de 5 pesetas, número 57, está vendo, como é que muda? Então, essas moedas aqui, cada estrela tem um número, 72, essa aqui, 58, dá para ver visível, né, de 50, peseta de 58. Então, o que que acontece? Cada moeda dessa tem uma quantidade de tiragem, um valor diferente, certo? E muito colecionador, muita gente aí que eu já vi fazer no vídeo, não falou sobre esse detalhe, tá? Porque que eu sei que eu faço pesquisa através do catálogo internacional de moedas, então a gente vai desenvolvendo, vai descobrindo detalhes, e detalhe, eu também tenho as moedas aqui comigo, né? Então, eu vou encaminhar vocês, vou começar, vou mostrar a de 5 pesetas, a de 25 e a de 50, todas com moedas apenas no ano de 1957. Quero deixar o convite para me seguir em todas as redes, ou seja, não perder as playlists, e por falar em playlists, como eu tenho mais de 2.500 vídeos, então procurar uma moeda internacional é difícil, então eu fatiei. Então, eu tenho 2 playlists só com moedas e cédulas internacionais, esse vídeo que vai ficar numa dessas 2 playlists. E também tem uma playlists especial, com 37 vídeos exclusivos só de moedas americanas. Então, vamos lá? Então, tá aí, 5 pesetas de Francisco de Franco, né, essa é especial, ganhada em 1957. Então, os detalhes da moeda, tá, 1957, circulação normal, cupro único, serrelhado redonda, padrão moeda, peso 5,7 gramas, 23 milímetros de diâmetro. É bom notar tudo isso, vou marcar esse vídeo. Então, preste atenção que aqui, nessa estrela aqui, ó, cada ano de moeda tem um número, e tem algumas moedas que não tem número. Um tipo de moeda, que tá escrito, no lugar das estrelas, tá escrito assim, B, A. Essas moedas, tá escrito B, A, são as mais valiosas. Então, aqui, tem os valores aqui em euro, pessoal, preste atenção. Ó, a moeda de 58, tá vendo, 59 estrela, de 59, 59 estrela. Então, cada ano, marca o número da estrela na moeda, certo? E aqui os valores, eu vou descer pra vocês verem. As estrelas representam o ano de cunhagem da moeda, certo? E aqui os valores em euro. Você vê que aqui embaixo, a moeda que está B, A, em vez de uma estrela no reverso, ela valeu no margem do que as outras. Aqui, 33 euros, quase 34 euros. Aí, multiplica por 6, 3 vezes 6, 18, a moeda aí que vale em torno de 200 reais, dependendo do estado de conservação da moeda. As outras valem pouquinho, né? As outras valem, em média, entre 5 e 10 reais. Não tem nenhuma aqui valiosa, tá? Então, a de 25, a BA é a valiosa. Agora, vamos ver a tiragem dessa BA aqui. Aqui está ano a ano a tiragem. Então, vamos lá aqui, a BA lá embaixo. Aqui, ó. Tiragem tudo alta aqui, ó. Na casa dos 100 milhões, 70 milhões. E a BA, 43 mil peças. Por isso que essa BA aqui é a mais rara. Ok? Deixa eu dar mais uma subidinha aqui. Essa é de 5 centavos. A que teve mais baixa tiragem aqui foi essa aqui. Deixa eu ver. A terceira foi a lá de... Deixa eu ver lá em cima. Terceira... Foi a de 1960. Agora, a gente mudamos de 5 centavos, vamos para a moeda de 25 peças, ok? 1957. Aqui os detalhes, tudo igual. Tá? Aí, padrão moeda, redonda. Aí, o peso já aumenta, 8,6 gramas. Diâmetro aumenta também, 26 milímetros. Essa aqui não é mais serrilhada no bordo, né? Tem uma inscrição aqui, ó. Bem aqui, ó. Se você olhar aqui, ó. Quem tem uma moeda de 25, você tem a inscrição. Una Grande Libre. Quer dizer, Una Grande Libre. Um grande livro. Então, da mesma forma, cada moeda tem um número que representa o seu ano de cunhagem. Aqui tá os valores também em euro. Vamos ver se tem alguma moeda valiosa aqui, ó. Tem uma aqui, ó. Número 73, ó. A número 73. A que tiver dentro desse número 73, a moeda já vale, ó, 15 euros, tá? E a que tem o BA aqui, 35, tá? 35. Vale em torno de 200 reais. Essa aqui em torno de 130, 150 reais. Então, a número 73 é a mais valiosa aqui da série. Tem a de 71 também, que vale um pouquinho mais, tá? Vamos ver a quantidade de tiragem dessas moedas. Então, tá aqui embaixo, a BA aqui, 43 mil peças. E aquela que a gente viu com o valor também, é... 70, eu vale... Tiragem de 5 mil peças. Deixa eu ver se tem alguma outra aqui, tiragem mais baixa aqui também. 5 mil... Ah, tem uma aqui em cima. Vamos lá ver. 4 mil peças. 4 milhões, 4 milhões, 733 mil. É do ano de 1961. 61. De 25 centavos, é de 61, 71 e 73. Principalmente é de 73, né? 73. Vale mais. Agora, vamos aqui para a de 50 peças, pessoal. Então, aqui já aumenta. O peso dela aqui, 12,4 gramas. Diâmetro de 30 milímetros. Também o bordo dela tem escrito essa ave. Isso aqui, una grande libre. Depois eu vou mostrar mais de perto. Cupro níquel também, tá? Esse Francisco de Franco aqui, ele é chefe, era chefe do estado maior espanhol, né? Naquela época, Francisco de Franco Cardilho, da Espanha, pela graça de Rio. Agora aqui, aqui vocês prestem mais atenção. O vídeo vai ser um pouco longo, mas, ó, tem muitas moedas de 50 peças que já valem um bom dinheiro. Olha só. A de 1968. Olha. A de 1969 é só olhar dentro da estrela. Tá lá. Tem só. Aqui vale praticamente 500 reais. Ou mais dessa moeda aqui de 1970. Com o número 70 dentro da estrela. Né? A de 72, ó. Também a de 73, de 74. Daqui pra cá quase todas valem um bom dinheiro. Certo? A mais valiosa continua sendo, ó, a... É a de 1970. A de 70 aqui, no caso, não é nem a BA. A BA também é bem valiosa. Mas a de 1970, que tiver número 70 dentro da estrela, de 50 centavos a mais valiosa. Perceberam? Fotografaram? Tiraram o print disso aqui? Vou para as moedas voltar, hein? Gente, estou fazendo esses vídeos porque teve Copa do Mundo ano passado. Quando tem Copa do Mundo, Olimpíada, o Brasil é invadido por moedas estrangeiras. E muita gente hoje tem essas moedas. Mas você pega as moedas na mão e não sabe o que vai fazer com as moedas. Eu também não sabia. Por isso que eu pesquiso, entro no catálogo internacional, tenho acesso ao catálogo internacional. Por isso que eu posso passar essa gama de informação para vocês com detalhes a respeito de moedas internacionais. Então é o canal que está virando uma escola da animatimática internacional. Então preste atenção nessas moedas aqui, ó. Aqui dentro. Os números dentro da estrela. Então essa aqui na minha, a minha infelizmente é a 58. Aquela palavra que eu mostrei, você é uma grande libre. E nessas moedas de 25 e 50 pesetas, também se encontra aqui na parte. Tentar mostrar aqui. Aqui. Deixa eu ver se está... Acho que está contrário. Agora dá para ver melhor. Una. Ó. Grande. Libre. Estão finalizando o vídeo dessas três moedas lindíssimas que, com certeza, vai enriquecer sua coleção de moedas internacionais. São moedas lindíssimas do ano de 1957. Obrigado a todos pela atenção. Forte abraço. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Não se esqueça aqui, ó. Dos números dentro das estrelinhas. Ok? Fui. Fui.